E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? E aí, vamos para mais uma live aí? Quem está afim de acompanhar mais a montagem de um carrinho aí, vai chegando aí E vai deixando seu like aí para ajudar a live, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui Galera, aqui é o seguinte, galera, nós vamos montar mais um carrinho, tá? Esse carrinho aqui já tem dono, tá? É O DVD da cidade dele é 54 É, vou falar, show Ele comenta nos meus vídeos, o nome dele é Leandro Talgat Talgat Tá bom? Não sei se eu pronunciei certo, tá? Mas se estiver errado e ele estiver por aí na live, me corrija, tá bom? Aqui galera, nós estamos, eu estou aqui com os metalons, tá? Esses dois aqui são da mesa fixa Tá bom? A furação Aqui são furos de 10 milímetros Aqui são de 12.7 12.7 Para quem não sabe, é uma broca de meia polegada, tá? Tanto de um lado como do outro, os furos, tá? Igual Aqui é o Os metalons do carrinho, tá galera, ó Se vocês repararem, ó Essas furações menores aqui são com 10 milímetros, tá? Tá vendo? Esses maiores aqui são de 12.7, tá bom? Esses maiores são as partes que ficam para dentro do carrinho, tá? Na hora da montagem eu explico tudo, tá bom galera? É, as medidas aqui são Aqui são quatro iguais, tá? Tudo com uma furação idêntica, tá bom? O tamanho desse metalon aqui, galera É 33 centímetros, tá bom? É, inclusive esse também, tá? Para não fugir do padrão Aqui, ó O padrão é esse, ó É, quando eu compro a barra do metalon Ela vem com seis metros Aí o que acontece? Eu vou lá na loja onde eles vendem É, onde eu vou retirar No depósito que eu vou retirar Eu peço para eles cortarem com dois metros cada barra, tá? É, quer dizer A barra tem seis metros E eles cortam para mim com dois metros Dividem em três pedaços, tá bom? E cada dois metros Tá aqui, ó Desses dois metros aqui Sobra cinco milímetros, tá? Que é a sobra O resto, você vê? Aproveita cem por cento, tá bom? Aí, essa medida já é específica Para eu não ter problema de faltar Um pedaço e ter que cortar da outra, entendeu? Porque cada barra de seis metros que eu compro Eu faço três carros Tá bom? É E aqui os parafusos, tá? Esses parafusos são caseiros Eu que faço o parafusos, tá? Eu compro a barra roscada com um metro de comprimento Aí eu corto no tamanho que eu preciso E soldo uma porca, tá? Aqui é M10, tá? A barra roscada é M10 E a porca também é M10, tá bom? Aí eu faço já no tamanho Que eu sei que vai ficar na medida exata, tá? Para o trilho de 50 a 50, tá, galera? E esses menores aqui, ó São os que vão assim É horizontal que fala assim Não sei Se tiver errado aí, alguém me corrija aí, tá bom? Eu creio que é isso Eu vou passar a medida para vocês Deixa eu ver se alguém comentou aí Opa! Tem três pessoas na live E aí, galera? Deixa o seu comentário aí, tá? Deixa eu dar um toque aqui Para ver se tem alguma... Não tem comentário ainda, não Tem três pessoas na live E dois likes Falando isso Deixa eu deixar o meu também, né? Não tem como deixar, não Eu pensei que tinha Quatro pessoas acompanhando a live Galera, nós vamos montar um carrinho, tá? E esse carrinho, ele tem dono Vou falar o nome dele aqui, ó Eleandro Talgat Tá bom? Tá aqui, ó Eu vou medir para vocês o tamanho do... Eu vou pegar a colinha aqui Eu corto a barra roscada, galera Com essa medida aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? É... Doze ponto oito É o tamanho desse aqui, tá? É os menores Doze ponto oito No carrinho vai quatro, tá? Vai quatro desse aqui, ó Que é os que vocês estão vendo ali Esses maiores aqui É dezesseis ponto dois, tá? É o tamanho do corte, tá, galera? Aí depois você vai colocar a porca no local E vai soldar, entendeu? Deixando um milímetro aqui, ó É... Pra dentro, né? Pra você preencher de solda Tá? Você deixa um milímetro pra dentro E preenche de solda, tá? Aí, nesse caso aqui, ó É... O carrinho precisa de quatro Mas eu já faço logo cinco Porque um desses aqui Vai servir pro parafuso da elevação, tá? O desse maior aqui, ó Eu uso no parafuso da elevação, tá? Ele não tá aqui Porque aqui eu vou mostrar A vantagem do carrinho, tá? Mas o parafuso da elevação Eu já tenho Ele tá ali, tá? Essa é a medida, tá bom? É... Deixa eu ver Galera, se quiser comentar aí, ó Fica à vontade, tá? Eu vou dar uma olhada no chat aqui, ó Se você estiver falando alguma coisa Pra eu interagir com vocês, tá? Eu vou mostrar isso aqui, galera, ó Isso aqui é meu esquema de montagem, galera Vou deixar assim mais de longe assim, ó Se vocês quiserem dar uma print depois Pra aqueles que querem fazer o carro, tá? Pra quem vai só assistir também Ó Acompanhou aí, né? Eu vou explicar agora pra vocês, tá? Esse desenho aqui seria o metalom, tá? Aquilo que vocês estão vendo ali, ó Ó É... Aqui, ó, galera, ó É... Dois centímetros pra cá Você marca aqui e faz o furo, tá? É com... Essas medidas que eu passo pra vocês aqui É no centro, galera No centro do furo, tá? Aqui eu tô desenhando o... E esse número que tá dentro aqui da bolinha aqui, ó É o número da broca Que é número 10 10 milímetros, tá bom? Ah, tá fora aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É um lado Aí deixa 29 centímetros de um pro outro Aqui, ó De eixo a eixo, tá? 29, tá? Aí aqui É dois centímetros, tá? Se por acaso O corte seu ficou com 30 e 3 e alguma coisa Isso aqui altera, tá? É... Você tem que prestar atenção Do lado que você começa as marcações Pra todos saem igual, tá, galera? Porque se tiver diferença de tamanho de corte Pra um lado sobra, tá? E aí se você trabalhar sempre pro mesmo lado Vai ficar todos iguais, tá bom? E esse outro lado aqui, ó Esse mais afastadinho aqui Seria o que vai os parafusos menores, tá? Então, aí eu considero 4 centímetros e meio do início Tá aqui, ó Do início, ó Aí eu coloco do eixo pra cá 24 do eixo, tá? Eixo a eixo Não é da ponta aqui, não, galera, tá? Se você somar 4,5 mais 24 Mais 4,5 Tem que dar os 33 centímetros total aqui, ó Tá bom? É por isso que é no eixo, tá? Aí aqui Você faz a... Que nem você já fez Aqui, ó 4,5 Aí você joga 24 Com certeza vai sobrar 4,5 Se tiver nessa medida aqui, ó Tá? E esse aqui é o do... É o da base, tá? Vocês estão vendo essa caneta azul aqui Isso aqui que eu vou corrigindo, tá? Com o tempo que eu vou fazendo os carrinhos Eu vou fazendo os ajustes, tá? Por que que eu fiz essa correção aqui? Eu tava furando todos iguais aqui, ó Com dois, né? E depois eu teria que voltar e cortar Cortar 1 centímetro Aí isso aí tava me atrasando muito Então agora eu já vou fazer na medida exata E fazer a furação exata, tá? Esse aqui é 1 centímetro por... Eixo aqui, tá? 1 centímetro, tá? Aí você conta 11,5 pra cá E marca o outro Furo de 10, tá? Isso aqui, ó Esse espaço Ele é sobra, tá? Por que que eu botei sobra? Que vai depender do tamanho do metalom Se o metalom for maior Vai sobrar maior Aí aqui, ó É 2 centímetros daqui pra cá Relacionado a esses aqui, tá? Isso aqui eu marco tudo junto Na hora que eu vou riscar ele no esquadro Eu coloco 6 junto De uma vez eu risco 6, tá? Posiciono ele tudo no esquadro Aí daqui pra cá 8,5, tá, galera, ó Esquece isso aqui, ó Isso aqui é sobra, tá? 8,5 Porque esses 8,5 Seria a regulagem do carrinho É... É... A folga do carrinho no metalom, entendeu? E os furos seriam com 12,7, tá? Eu esqueci de baixar a notificação do celular aqui Agora, como é que eu faço isso? Deixa eu mexer no volume aqui, galera Eu tenho que corrigir isso aqui, ó É... Estão mandando mensagem no zap Tá fazendo barulho aqui, ó Deixa eu baixar as notificações aqui É... O que mais? Volume do... Tá... Só que... Deixa eu ver se continua saindo o áudio lá Deixa eu ver se... Deixa eu abrir a live aqui no PC Vai que eu mexia e tirei o áudio É... Tá aqui ao vivo Vamos ver se tá subindo... Cadê o áudio? Vai, baixou o som mesmo Ah não Peraí, deixa eu soltar o som aqui, galera Deixa eu soltar o som aqui, galera Não, tá funcionando Não, tá funcionando É... É... Na verdade eu vou baixar o som Na verdade eu vou baixar o som É... Vou deixar o som baixinho Só pra eu ter uma noção que... O volume tá saindo lá Se tem saindo o volume ali É porque tá... Isso É isso É... Aí eu fico vendo pelo gráfico do som Se tá saindo o volume ou não É... Que o sinal tá ok Então vocês entenderam, galera É... Essa parte aqui, ó É muito importante pra mim Tá? Não sei pra vocês aí Se vocês vão querer copiar É idêntico, né? Essa... Ó... Você tá vendo esses furos aqui, ó Isso aqui são os furos de 10, tá? Eles são a parte de fora do carrinho, ó Tá vendo? A parte de fora Vocês estão vendo que os de dentro aqui, ó Aqui... Isso aqui tudo é com 12.7, tá? Poderia ser com 12 Mas eu não tenho essa broca Na verdade eu tenho Mas só que tá cega essa broca Aí eu uso a de 12.7, tá bom? E aqui é a ordem dos parafusos, tá vendo? Ó... Primeiro eu começo com esse Montando esse Depois eu monto esse Aí depois Eu vou fazer esses aqui, ó Tá bom? Essa é a ordem A sequência da minha montagem, tá bom? Esses parafusos que estão em cima aqui Seriam os maiores, ali, ó Esses do lado aqui, ó É os menores, tá? E aqui é a posição correta da montagem, tá? Até o lado do parafuso É esse Porque esse... Esse lado aqui é o lado do carrinho, tá? Onde vai a mesa fixa Com a serra mármore lá Tá bom? E aqui eu numero eles por dentro Aqui, ó Coloco uma letra aqui, ó Tá vendo? Ó A, B Aí agora aqui eu já corrigi Antes era A, A e A E B e B Agora eu fiz assim, ó É C e D, tá? Aí eu já sei quem é que vai em cima E quem é que vai embaixo E pela ordem aqui, ó Isso aqui é... Isso aqui é para você ganhar tempo Na hora de você montar E você começar a decorar isso, entendeu? A montagem Então agora nós vamos para a montagem, tá bom? Espero que você esteja aí à vontade Para acompanhar a live, tá? É... Se você não puder assistir também Não tem problema, tá? Porque a live é um negócio assim Não é que você vai chegar agora E vai assistir ela até o final, é? As pessoas vão passando E vão deixando aí o seu feedback aí, entendeu? Não é obrigado você ficar o tempo todo Mas se você quiser acompanhar até o final Eu agradeço, tá bom? Aqui, ó É... Porcas Deixa eu ter essas canetas do meio aqui, ó Porcas M10 Aqui tem porca M10 Travante de pressão Eu vou falar pressão Aqui é... É... Porca M10 Arruela M10 Arruela de pressão Tá tudo aqui, ó É... Agora Vocês acompanham aí que eu vou fazer a montagem Deixa eu ver qual é o melhor lado para eu ficar Para não atrapalhar vocês, tá bom? Vou... Posicionar aqui, ó É... Eu vou... Vou ter que ficar em pé aqui Não tem... Não dá para ficar sentado, não Deixa eu baixar mais esse tripé Não, deixa alto Se eu baixar muito Ele... Pode ser que não pegue o que eu estou mostrando É... O processo aqui, galera É o seguinte Deixa eu separá-lo da arruela aqui Isso aqui não é... Não é tudo Eu sempre compro um pouco a mais, tá? O que acontece aqui, galera Essas arruelas Elas têm várias bitolas Ó Consegue ver aí? Elas têm várias bitolas E isso dá uma diferença tão grande Quando você vai terminar de montar o carrinho Ó Tá vendo essa do meio aqui? Ela é bem espessa Tá vendo? Grossa Essa aqui é fina E essa aqui... Não sei se ela é igual a essa Ou se ela é média Entendeu? Ó Então, eu tenho que fazer uma... Uma escolha aqui Pelo menos quatro Pra começar Não ficar um mais alto que o outro Aí isso aí diminui o tamanho do parafuso no final, sabe? Deixa eu separar aqui É que nem eu falei A live é grande, galera Ó 1.91 Esse aqui tá batendo, tá? Essa tá igual Ó Já peguei Já peguei três igual Ó Eu quero quatro, tá? Ó Isso aqui tá bem próximo Pouca coisa Mas eu vou deixar, tá, galera? É Vamos lá Aqui é o que acontece Eu já falei Em outra live Que eu já pensei em tirar essas arruelas daqui, tá? Aí não haveria necessidade Porque o furo daqui Ele é justo Ele é justo Aí eu deixaria só por dentro Vamos caçar a ordem aqui É Esse é o A Tá? Então ele vai trabalhar assim, tá? É O A tá marcado aqui dentro Ó Se vocês viram lá no meu rascunho É Esse é o B Então é assim, ó Aqui é o A Em cima do B Tudo do mesmo lado, ó A montagem é essa Aí, ó Deixa eu ver se vocês estão acompanhando aí Então Ó A montagem é essa, ó Do jeito que tá aqui, ó O parafuso vai descer Pegando Tá? Vamos pegar Vou pegar o B e o C aqui Deixar na ordem É Eu marco aqui dentro Porque aqui dentro ele não apaga, tá galera? Eu marco aqui dentro do Ó Esse é o C Então O C Então esse é o D Deixa eu achar o lado Porque ele tem o lado certo, tá? Isso Aqui, ó Essa ordem aqui, ó As letras estão aqui, ó Galera, ó As letras estão aqui dentro Deixa eu ligar o flash Cadê? André que liga Ativar o flash Olha lá, galera Olha lá, não tá as letras lá dentro, ó Ó Tá vendo? Mesmo jeito que tá aqui, galera, ó Vou mostrar pra vocês Aqui Ela não tá do lado, tá? Mas a É pra tá É pra tá desse lado aqui, tá? Aqui tá no meio Porque eu Eu apaguei essas aqui E coloquei aqui Mas é pra tá igual aqui, tá vendo? Do lado Desse lado E desse lado, ó E aqui é a mesma coisa Desse lado e desse lado Que seria isso, ó Tá do lado correto, tá vendo? Mesma coisa é o de lá Tá tudo na mesma ordem, tá? E é Essas letras Também Tem que trabalhar tudo pra cá Não adianta eu pegar Fazer uma ordem de furação E depois pegar isso e fazer isso, ó Aí eu baguncei tudo Porque esse lado aqui Pode ser sobra, entendeu? Pode ser que isso aqui Tenha mais de dois, entendeu? Tá bom? A ordem é essa É um... É bem complexo, galera Pra fazer o negócio aqui Mas depois que a gente Começa a fazer direto Isso fica tipo... Fica gravado na mesa, sabe? Cadê? Ninguém comentou, não? Pode comentar aí, galera Tenha medo, não A mesma coisa de você Fazer um comentário Tá bom? De vez em quando Eu venho dar uma olhada aqui Pra ver se tem comentário Pode comentar aí, tá? O que tiver Alcance Se eu puder Eu responderei vocês Tá bom? Ó Deixa eu ver Deixa eu ver se tá pegando direitinho Ó Aí aqui, galera Já vou colocar logo Não, vou colocar tudo Não, porque vai travar tudo Essas arruelas de dentro Não tem muito o que escolher não, tá? Ela é... Se ela for mais larga Ou mais estreita Não vai me afetar nada aqui Ela só vai mudar a posição Do rolamento Um pouquinho de lugar, só Tá bom? Olha aí Isso aqui é bem chato, galera Principalmente esses parafusos maiores Chato que eu falo assim É bem demoradinho, tá? Fala assim, mas Se fosse com uma furadeira Era mais rápido A parafusadeira, né? Aí agora aqui, ó Como eu já tô com ele Travado aqui Eu vou fazer já o outro aqui, ó Ó Vocês estão vendo Porque é importante Esse furo ser justo Se ele for largo igual aqui, ó Na hora de montar Vai fazer isso, ó Galera, ó Esse furo maior aqui É justamente para Corrigir os erros De furação Entendeu? Na hora de montar Se você furar os dois furos igual Dá um maior B.O. Para regular isso Aqui Aqui dentro Não precisa Desculpa Escolher a roela, tá? Depois nós vamos para o rolamento, tá, galera? Tá no pacote ali, né? Abrir ainda, ó Ixi, rapaz A faca não tá aqui, não Vou ter que improvisar aqui Para abrir os rolamentos E aqui agora Aqui agora já vem rolamento, tá? A chave Você já sabe qual é, né? Já tô cansado de falar Chave 17 e tal Essa chave Essa chave Todos os dois lados É a mesma boca, tá? É 17 e 17 Se eu não me engano É Combinada Eu acho que é Agora aqui vai o rolamento Já, ó Tem que abrir aqui Aqui, galera, ó Compra no Mercado Livre, tá bom? Aqui tem Aqui tem um kit Para dois carrinhos, tá? Tem 32 enrolamentos aqui, ó Nem abri ainda, ó Isso aqui Vou Achar alguma coisa aqui Para abrir aqui, galera Que eu tô sem faca aqui, ó Deixa eu tirar esse daqui Para não atrapalhar, ó Vou botar num canto aqui Para vocês verem, ó Se você se perguntar Onde é que eu compro o rolamento Mercado Livre, tá? Rapaz, nós Embalaram bonitinho o negócio aqui, hein? Vou tirar essa caixa para lá Ó Isso aqui é Bosta para quê? Para não ficar pegando umidade No rolamento Mas tudo bem Aqui Aqui não tem mais isso não Aqui Aí, galera É rolamento Igual abelha Que nem diz o meu amigo Passarote Ó Vou botar aqui Tá vendo, galera? Ó Esse Esse vendedor aqui, ó Eu já comprei Quatro kits desse aqui Ele sempre adianta A minha entrega Ele dá um prazo Ele sempre entrega Com dia de antecedência Sabe? Isso aqui Era para chegar Vamos supor Era para chegar Numa sexta-feira Eles anteciparam Para quinta Ó Tá vendo? Aqui, ó O único lugar que eu posso fazer live, galera É aqui dentro Porque aqui dentro É isolado do barulho, tá? É Não dá para fazer lá fora, não Uma das músicas, tá bom? Deixa eu pegar a lixeira aqui Ó Desenha assim Meio Meladinho de óleo, né? Deixa eu Deixa eu focar no Código do rolamento Aí você vê A galera que quer saber Qual é o rolamento Aí, galera, ó Ó Venha mais perto Para a galera ver 63002RS, tá? Deixa eu ver aqui Parece que tem comentário aqui já Rafael Medeiros Boa noite, Ademilson Opa Boa noite, Rafael Medeiros Seja bem-vindo na live aí, tá? Quanto você acha Que gasta em média Para fazer um carrinho desse Com todos os materiais Você acredita que eu não fiz Essa soma ainda, meu amigo Rafael? Mas não fica barato não, viu? Aí Fábio Patrício Boa noite Boa noite, Fábio Dá para trabalhar Esse carrinho Com rolamentos De bicicleta? Dá sim, meu amigo Só que tem que mudar um pouco As As medidas Da furação Sabe o que vai alterar Se você usar o rolamento de bicicleta? Isso aqui, ó Vai alterar Essas duas furações Aqui, ó Essa distância aqui, tá? Porque o rolamento De bicicleta Ele tem Se eu não me engano Ele tem 32 milímetros Esse aqui tem 35 milímetros Você entendeu? Na hora de fazer a montagem Essas furações Vão ficar mais próximas Se você usar o de bicicleta Esse de bicicleta Você está falando É o 6200, né? Dá sim Mas só que É que nem eu falo Você quer fazer Com as minhas medidas Você tem que usar O rolamento do mesmo tamanho Se você usar Você tem que se atentar Que vai mudar a furação Entendeu? Porque o rolamento é menor É... Ricalcio porcelanato Ô, meu amigo Gilmar Tudo beleza, meu amigo? Valeu aí Já deixou o like Isso aí, meu amigo Bacana Ricalcio porcelanato Galera Quem não conhece O canal do Ricalcio porcelanato Vai lá Ele está sempre Postando vídeo lá De Pia esculpida Bancada De porcelanato Essas coisas, tá? Especialista lá Vai lá, galera Dá um like lá Compartilha os vídeos dele Se não for inscrito lá Já aproveita Para se inscrever Tá bom? Ó Vamos lá É... Só fiquei devendo A resposta do amigo lá De quanto custa Para ficar Para fazer esse carrinho Até agora Até agora Eu não somei ainda Mas é... Não é muito pouco não Viu? Ó Só de rolamento Aqui, ó Só de rolamento Com um carrinho desse Esse eu sei falar Porque a última compra Que eu fiz Aqui, ó Foi R$233, tá? Você pega esses R$233 Dividir para dois É... Deixa eu fazer a conta Aqui, tá? É... Eu não sou muito formado Não, galera Deixa eu fazer aqui Eu sou... Só tenho o básico Só, tá? Só de rolamento Galera Aqui, ó Tá aí nos R$116 Num carrinho Só os rolamentos, tá? É... Eu creio Que é na faixa Do... Eu não fiz as contas Ainda não Mas vai A beira Uns R$500 Só de material Eu acho Então Não tenho certeza não Mas pode até Passar disso Já vou Já vou abrir Logo os quatro Que eu vou trabalhar Desse lado aqui Já Mas assim, galera Depois que você Fizer o carrinho Pode Pode ficar tranquilo Galera O rolamento Não vai se estragar Não A não ser que você Jogue água neles Não sei lá O que você vai fazer Para um rolamento Desse estragar Geralmente Que ele vai ficar Só indo e voltando Assim Não tem alta rotação Entendeu? Não tem o que estragar Entendeu? Às vezes a pessoa Acha caro Você sabe o que é caro? É você pagar R$10 mil Numa bancada Que corta Até 1,20 Tá? E o pessoal Reclama direto Dessa máquina A maioria que compra Ela está encostada Eu já vi um monte De canal aí Que tem Canal no YouTube Postar o vídeo Falando que tem A máquina Mostra a máquina Mas não usa Não tem muita utilidade E aí Está Dez mil reais E aqui Você compra o carrinho A sua serra Mármore Monta a sua bancada É um investimento Que você vai fazer Que você vai Só ter detorno Depois Agora aqui O processo É isso O rolamento Né? Aí depois Do rolamento Agora galera Eu Mudei agora Boto uma roela De pressão Tá? Que é para ficar Mais fácil Da regulagem A roela De pressão Um M10 Olha como é Aqui Já coloco Nos dois Tá galera? Aí aqui Volta Vamos apertar O parafuso E tudo É Só vou encostar Tá? Não vou apertar Nada agora Não Tá? Vem Deixa eu ver Se vale a pena Deixar esse flash Aí Acho que não Né? Senão vai só Gastar a bateria Deixa eu tirar o flash Ah tá desativado Ah não É desativar Aí Muda muita coisa não Economizar a bateria É Aquela Só Só aquela Mesinha Galera Mesinha de inox Que é a mesa fixa Ela Ela sai Pela Uns 55 A 60 reais Cada uma Para cada carro Tá? Só a mesa fixa De inox Que é aquela Que vai Que recebe A mesa de elevação Em cima Dela Entendeu? Só ela Porque assim Eu vou lá Na onde vende Essa chapa Já compro um pedaço Que dê pra fazer Pelo menos 4 Eu não vou ficar Indo lá Todo dia Buscando mesa De inox Retalho de inox Entendeu? E aí Eu coloco De inox Porque Ela vai trabalhar Além com água Entendeu? E vai ter Esse parafuso Girando em cima Dela Tá? Pra não furar O detalhe Que eu mostrei Aqui É que eu faço Nos parafusos Também galera Olha que bacana Olha Olha Isso aqui Que eu faço Com a furadeira De bancada Galera E o E o Rebulo cônico Tá? É aquele que o pessoal Usa para Passar em porcelanato Tá? É Eu uso É para fazer Isso mesmo Olha Fica redondinho E outra Você pode girar Aqui Nunca vai furar Sua mão Olha Tá apertando Galera Olha Tô apertando Olha a marca Lá Tá bom? Todos eu faço Isso Leva um trabalho Para fazer isso Mas eu faço Isso Para todos Aí agora Aqui Agora vai vir A porca Né? O processo Aqui Já seria Mais ou menos O inverso Desse aqui Que já está Feito O inverso Agora Aqui pode Levar Até chegar lá Porque A folga Que fica aqui É pouca Na hora Da montagem Ó Esses metalão Aqui Eu cortei Hoje Galera Eu cortei Hoje Não Eu Furei Hoje Tá? Eu cortei Eles No dia Que eu Comprei É Eu fiz Só a furação Deles A coitadinha Da minha furadeira Esquenta Demais Galera Eu falei Que as vezes Quando eu pego Para furar Esses metalão Eu quero furar Logo Para os Três Mas Eu Fiquei Com dó Dela Furadeira Esquenta Demais O motorzinho Dela É 250 watts De potência É É Muito fraca É É Um quarto De cavalo Divido Um CV Em quatro É a potência Da minha furadeira Muito fraca Aí Agora Aqui Como é Invertido Galera É a Ruela De pressão Ó Que tem Um lado Certo Que a Ruela Tem que Ficar Aí Agora Volta O rolamento Ó Ó Agora Aqui Porca Esse lado Aqui Esse lado Aqui Vai ser O lado Que vai ficar Pro lado Do metalon Tá vendo Né Eu tenho Que se atentar Aqui Porque O ângulo Da filmagem É pequeno Mas Às vezes Eu tiro Desfoco Deixa eu ver Ali Tem mais um comentário Ali Deixa eu ver O que O rapaz Comentou Deixa eu ver Aqui Pela Tela Do celular A tela Do celular É Rundire Porque Ela Some Rafa Medeiras Carrinho O carrinho Com o tempo Vai sujar Pode Lavar Pode Lavar Sem Problemas Com Água Cair Nos Rolamento Meu amigo Eu nunca lavei O meu Não tem É O que você Tem que fazer A sujeira Que vai pegar Nele É sujeira De pó Você pode Passar um pincel Só não pode Ficar muita sujeira Em cima do trilho Porque O rolamento Ele vai passar Catando essa sujeira Quando ele passa O rolamento Passa por cima Da sujeira Ela gruda E conforme Ela vai e volta Vai e volta Por cima da sujeira Vai criando Uns acúmulos No rolamento É importante Mais para frente Eu estou pensando Em bolar alguma coisa Para Ir limpando o trilho Conforme o carrinho Vai Alguma coisa Na frente Dos rolamentos Que vai empurrando Qualquer impureza Que tiver no trilho E quando ele voltar Vai ter outro Na parte de trás Do carrinho Que vai fazer O mesmo processo Entendeu De limpeza De limpeza No trilho Que é para você Essa escova Aqui Não repara Escova Não Essa aqui É escova De oficina Mesmo Vamos supor Que tem Uma escova Aqui na frente Conforme você Leva o carrinho Essa escova Vai tirando A sujeira Que está no trilho Entendeu Ou um pincel Para ficar mais bonito Assim Você vai botar Um negócio Na frente Que ele vai Escovando o trilho Não deixa a sujeira Passar para o lado Dos rolamentos Isso aí Qualquer um pode fazer Eu falo assim Eu vou fazer Mas aí fica a critério De cada um Que comprar o carrinho Porque Conforme eu acrescentar Acessório O carrinho Vai ficar mais caro Eu vejo muita gente Falar que o carrinho Está caro O carrinho está caro Mas não vê que uma bancadinha Da uma empresa Custa 10 mil Que o pessoal compra E encosta Entendeu E aqui Pelo tamanho É porque o meu trilho Eu trabalho com trilho De 50 a 50 Eu acho que Com um trilho bom Você consegue montar Uma bancada Até com 3 metros Mas tem que ter Um trilho de parede grossa Não vai pegar um trilho Da parede fina Como se fosse Eu não sei Fala medida de trilho Puxar Puxar Para não Que nem se fala Mas que seja Uns 3 milímetros De espessura De parede Eu acho Que dá para fazer Uma bancada De 3 metros Tranquilo Posso perder O foco aqui Não Eu vou conversando Conversando Daqui a pouco Eu perco o foco Da montagem Aqui do meio Não precisa De escolha Vamos lá Agora vai a ruela A ruela Cheio de coisa De frescura Tem um lado Da ruela Também Para escolher Tem um lado Que é meio Acabado E o outro É reto Eu jogo Esse reto Para ficar Para o lado Do metalon Ele já ajuda A alinhar O metalon Entendeu Aqui Agora aqui A ordem Do Da montagem Ele entra Justinho Por quê Por causa Dessa furação De 10 milímetros Que é justinho É o que eu falei Mais para frente Eu posso até Eliminar Essas Arruelas Que eu coloco Aqui Mas eu não vou Eliminar Agora Porque eu Já fui cortado Tudo sob medida Considerando as arruelas Entendeu Eu não posso tirar Agora que não vai Sobrar a ponta De parafuso Aí agora aqui Aqui eu teria Que escolher Uma ponta Arruela também Para esse processo Aqui Para ficar Na medida exata Para não dar B.O. Na hora de Não posso Ficar botando Uma grossa Outra fina Separar Uma Aqui Que dê A mesma medida Tá galera É É porque Fica difícil Você quer fazer Uma lag Depois separar Separar Tudo Para depois Fazer Não tem como É assim mesmo Ó Ó Essa aqui Tem 2.30 Tá ó Essas aqui São das grossas É As mais grossas Que eu já peguei Aqui ó Ó Essa aqui Já é 2.7 .8 As mais grossas É 2.35 Já peguei Nessas medidas Ó para essa 2.36 Tá vendo Tem que ser Atentado Nesse detalhe Aí ó 1.95 Não tem padrão Ó 2 Esse aqui Se aproxima Com qual E depois Você fica perdido Na hora De ficar Separando Elas Ó Essa aqui Já se aproxima Com essa É grossa Né Mas não é Exatamente Igual Mas se aproxima Olha 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 38 2.38 Nossa Essa aqui É grossa Hein Ó Essa aqui Se aproxima Com essas Eu vou Separar Essas mais grossinhas Que eu já achei Três É só Essa parte Aqui Que eu preciso Se atentar Galera Não é Não é todas Não Tá É o começo Do carrinho E o final Ó Essas aqui Ó Já achei Essas quatro Elas vão ser O final Cadê A Cadê As duas Dali Eu fiz Aqui Essas aqui São pra terminar O carrinho Aqui Ó Ah Ah Meu Deus Pegar As porcas De pressão Galera Já Tô Toda Perdida Aqui Não sei Mais onde Botei As outras Duas Que fazia Pá Com aquelas Ali Essas Aqui Vou deixar Elas juntas Aqui Elas são Daqui Ó Quando você Corta Uma barra Arroscada É maior trabalho Você colocar Uma porca Né Ó A maior Facilidade Às vezes Até Essas porcas Aqui Ó Se você Não Presta Atenção Tem Uma Mais Grossa Do que A outra Não tem Padrão Eu preciso Achar As arruelas Dali Acho que É Dessas Menores Eu acho Ó É essa Mesmo Essas Duas Essas Duas Vai Aqui Já Vou Até Colocar Aqui Galera Pra Eu Não Perder Elas Que é O próximo Passo Que eu Vou Montar Deixa Eu Virar O Celular Aqui Que eu Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Verem Como É Que Eu Faço Pra Apertar Essa Bichinha Que São Eu Vou Dar Um Aperta Aqui Galera Ó Tão Vendo Aí Né Ó Eu Vou Dar Um Aperta Aqui Só Pra Travar O Parafuso Esse Que eu Vou Travar O Parafuso Aqui Ó Que é Pra Eu Poder Girar Essa Porca Travando Aqui Ó Esse Aqui Tá Pedindo Pra Outra Chega Que Pra Auxiliar Ó Aí Aqui Ó Depois Que Ele Tá No Travado Eu Venho Eu Venho Faço Isso Ó Coloca Aqui Ó E Agora Ó O Processo Galera É Só Girar Aqui Ó Ó Aqui Eu Não Sei Mais Ou Menos A Medida Não Galera Mas É Se Aproximando Aqui Já Sei Que Tem Que Parar Por Aqui Ó E O Outro Passo Vai Ser Na Hora Que Tiver A Hora De Colocar O Tubo Aqui Para Regular Ó Ó Ó Ó Ó Essa parte Tá feita A ordem dele da montagem é Essa aqui Aí aqui eu vou deixar ele de lado E vamos partir para o outro Aí se fosse um vídeo editado Nem precisava nem mostrar o outro Já voltava com ele pronto Aqui não é assim não galera Aqui é na raça mesmo Tem que suar mesmo Aqui eu já coloquei as arruelas Vou colocar o outro aqui também Vamos fazer a ordem deles aqui Aqui agora Essas arruelas que estão aqui Aleatórias Não estão separadas para nada Deixa eu ver como vocês estão vendo aí Não estou no meio não Pode comentar galera Bota aí os seus comentários Vamos interagir Teve uns rapazes Umas pessoas que entrou em contato comigo Que queria que eu fizesse um carrinho desse aqui Com essa barra aqui Sobrando cinquenta centímetros Não é impossível Mas assim Eu teria que comprar Quatro barras roscadas De um metro Porque se considera Esse tamanho aqui Mais cinquenta Teria que ser quatro barras roscadas Só para fazer esse parafuso maior As vezes é Engancha aqui Não é porque Está ruim não As vezes Que tem um local certo De você colocar a porca Tá galera Não é que Está com rebarba não Essas marcações No metalon Estão vendo as marcações De caneta aqui Isso aqui é para mim Auxiliar as marcações Tá galera Eu faço uma galga Cadê Não está aqui não Aqui ó Eu faço uma galga Aqui Ainda está aqui a galga Essa galga aqui Eu uso assim Tem essa Está vendo essa marcação Esse tem o lado Que eu vou usar Para fazer o risco Está vendo Aqui eu venho Com o marcador De Meu esquadro combinado Ele tem um Um marcadorzinho De aço Você pega e risca Faz o risquinho Bem fininho Para não dar Muita imagem de erro Tá Vamos lá Preparar logo Os quatro Aqui É Tô passando a mão na frente Mas não tem problema não Não tem problema não Você parcela o carrinho Olha o cara tem A conta dele É números É O carrinho é o seguinte Eu até tenho um aplicativo Mas é tão difícil Fazer isso aí O carrinho O sistema funciona assim Galera Para eu começar Esse carrinho aqui Você tem que me dar O adiantamento A metade do valor Do carrinho Aí quando o carrinho Estiver pronto Para eu enviar Aí se tiver o frete Você já Aí você vai ter que fazer A outra A outra transferência Com o valor do frete Já junto Aí a diferença que ficou Vamos supor Não seria mais ou menos Um parcelamento Isso aqui seria Uma Um adiantamento Para poder começar o carrinho Porque não adianta Eu começar o carrinho Por minha conta E depois o camarada Fica aí E não termina Não fecha o negócio Aí você fica Com o carrinho aí parado Entendeu Eu faço assim É 50% do valor do carrinho E depois que ele estiver pronto Não importa Se ficar um mês Uma semana Duas semanas Um mês Aí quando estiver pronto Aí eu entro em contato Com o rapaz Aí a partir do momento Que ele fizer A outra parte Que seria o restante final Aí eu mando Eu vou no correio E faço o envio Ah deixa eu mandar Um salve aqui Rapaz É O meu amigo Sidney Araújo Tá Ele sempre acompanha Meus vídeos Ele comprou um carrinho Comigo Tá Ele lá de Brasília Eu mandei pra lá Essa semana Já Já tá lá Já Ele mandou vídeo Pra mim no WhatsApp Ele já tava fazendo A instalação Lá da Serra Marvore Dele tá Ele comprou comigo E saiu o carrinho Tá Então pra enviar Eu prefiro mandar Só o carrinho Porque assim Com a Serra Marvore A não ser que seja Aqui de São Paulo O cara vai vir retirar Porque fica caro Você enviar o carrinho Já com a Serra Marvore Tudo Entendeu Pronto Já limpei o rolamento Agora vamos lá É Aqui ó Decorei tudo Agora aqui É a roela de pressão A roela de pressão Sempre na parte Do meio Do teu rolamento Galera Não tem erro não Tá Eu vou tirar Meu rascunho daqui Ó Não posso rasgar ele Não tá Enquanto eu não tiver Se quiser outro Tem que proteger ele Tá É porque assim galera Ó Vocês que acompanham Meu canal aí Ó Vocês dizem que O meus carrinhos Ele tem várias medidas Porque ele Foi Foi evoluindo Quando a gente Começa a fazer Um projeto É Você não sabe Qual medida fazer E conforme Você vai fazendo Você vai vendo Que tem que fazer As alterações Que nem Eu comecei fazendo Com a Serra Marvore menor Então eu fiz o carrinho Tão compacto Que só cabia Ela mesmo E se fosse Colocar essa aqui Já não cabia É Do mesmo modelo Da modelo Não Da mesma marca Só que era O outro modelo Menorzinho Aí eu vou evoluindo Às vezes a pessoa Comenta Nos meus vídeos Aí Eu sempre Falo Ó Tem que pegar Os vídeos mais atuais Que você vai ficar Mais antenado Com as medidas Atuais Entendeu Que não adianta Você pegar um vídeo Antigo lá do canal E falar assim Que tá fazendo O carrinho E depois vai E assiste E comente No outro Vídeo novo Que eu tô postando A medida Que eu vou passar É aquela Do vídeo novo Entendeu Pra Às vezes Pode dar Essa Esse Como é que diz Desencontro Das informações Ó Vão acompanhar Na hora Daí Ó Não tem muito O que errar Não Então assim Entra Mais fácil Agora é Arruada de pressão Agora Vou deixar mais perto Pra vocês verem Olha Essa Essa ordem Que tá aqui Até a porca Agora aqui Pra cima É o contrário É o inverso Dessa ordem Aqui Como se estivesse Descendo Entendeu É o contrário O comentário do rapaz lá que perguntou o seu parceiro Ele não tem nome O canal dele é A conta dele é E4490 Não tem nome não Eu já até tentei esse negócio aí Mas é complicado esse negócio de parcelamento Até instalei um aplicativo aí Meu amigo Théo Neto me ajudou aí Baixar um aplicativo Mandar um salve aí pro meu amigo Théo Neto Do canal TNT Reformas Não, não é TNT Reforma não É TNT Deixa eu ver aqui galera TNT Reformas e Porcelanatos É o meu amigo Théo Neto Que é o proprietário do canal lá Ele sempre tá postando nos vídeos aí Sempre que ele posta eu dou uma compartilhada aí Que é pra vocês acompanhar também Quem não é inscrito Se inscreve lá no canal do meu amigo Théo Neto Do canal TNT Reformas e Porcelanatos Beleza galera Aqui agora É a arruela Aqui essa arruela não precisa Essa não precisa Só tem que me atentar lá de fora De fora tem que ser aquela que já tá separada ali Tá galera Tem medidas Começou um cachorro lá Agora aqui vai vir o metalão Vamos ver a ordem do metalão Acho que é essa Se não for nas correntes Tá Já tô colocando errado Tá vendo A letra D tá aqui E aqui não tem letra D Então é assim Tem a ordem certa Tá galera Não vai confundir não Olha as letras aqui Não sei se dá tanto pra ver aí Tá Olha as letras lá dentro Preciso de flash Mas tá lá dentro Aí essa a ordem A ordem que eu mostrei no desenho ali Elas tem que se manter Aí aqui eu já tenho separado As duas arruelas pra cá Isso aqui é pra não dar diferença Na hora de eu montar a mesa fixa Galera Senão a mesa fixa Quando eu monto com essas arruelas Aí não presta atenção nelas Aí na hora de fazer a montagem no carrinho Ela fica assim Vou dar um exemplo só pra vocês entenderem Ela fica assim Uma pra cima e outra pra baixo Aí no caso não pode Não pode ficar assim Elas tem que ficar paralelas Você olha nelas assim Elas tem que estar as duas paralelas Assim ó Uma tem que ficar atrás da outra Assim ó Retinha retinha tá Às vezes ela fica assim ó Uma perna pra cá Ao contrário aqui Tá vendo ó Isso acontece Pelas arruelas De ter medidas diferentes Já aconteceu isso já E eu quebrei a cabeça Pra achar isso Aí eu fui medir as arruelas Um monte de arruelas diferentes Cada uma com medida diferente Aí eu passei a medir até isso aqui ó Ó isso aqui ó Tá vendo Já tem uma cor diferente ó Vai dar a saber se isso aqui é a mesma medida Deixa eu pegar a outra da verdinha logo Porque tudo isso dá alteração na medida Na hora de montar o A mesa fixa 9,75 Ó tá certo Agora nós vamos voltar pra aquele processo lá galera ó Vou travar O parafuso pra ele não girar né Eu poderia segurar aqui ó Dá pra segurar com a chave aqui ó Mas eu prefiro travar lá mesmo aqui ó Aí fica mais fácil pra mim ó Não preciso ficar segurando a chave aqui ó Já travo ele aqui ó Aí ele deixa eu fazer o processo de aperto ali ó Não quero ficar segurando aqui não Vou Travar ele aqui ó Eu consigo apertar sem ter que ficar mexendo Pronto E agora aqui é só Botar a mão pra trabalhar Fazer exercício ó Tem que se atentar aqui É só apertar demais Aí eu vou ter que voltar na hora de colocar o tubo Ó é Eu não passei medida desses carrinhos Nivi de passo a passo ainda não Mas o que mais se aproxima dessas medidas Se vocês estão querendo pegar É o Dinox tá Tem a playlist lá do carrinho Dinox É o que mais se aproxima dessas Tá Que na verdade eu tô mostrando Os detalhes do carrinho Com elevação Já foi da primeira live que eu fiz no canal Essas medidas Elas mantêm A única coisa que eu alterei Foi essa escuração Eu mantei Agora eu tô mantendo os 10 aqui por fora E por dentro eu faço o furo maior Porque antes Eu fazia o furo todo grande assim Isso aí fica demais Dificulta demais a regulagem galera O parafuso ele mexe pra cá Aí você não consegue regular o carrinho todo Fica mais difícil Nesse processo aqui Fica mó tranquilo pra regular Porque O parafuso já tem o local certo Ele não tem como ficar mais pra cá Nem mais pra cá Ele já tem o local certo Ele não fica fugindo pra cá nem pra cá Aí agora aqui galera Esse aqui vamos deixar ele de lado aqui Agora eu vou fazer A montagem nesse Que é o mesmo desenho que tá ali Do mesmo jeito que tá o meu desenho ali Tá Agora vai começar aqui Esses aqui Aqui eu Não vou separar as avelas não Que eu posso colocar qualquer uma mesmo Porque Isso aqui não tem regulagem com Não sobra não Pode sobrar parafuso Entendeu Agora vem o processo Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar todos aqui Aí depois eu Só viro ele ao contrário Tá Tá acompanhando aí Vou virar um pouquinho de lado aqui Pra ver Se fica melhor aqui pra vocês Pra não ficar na frente Tá Aí ó Aqui eu já vou colocar Aqui eu Eu deixo O lado da Da solda Pro lado do carrinho Tá Pro lado da mesa E essa parte É onde vai A sobra do parafuso Fica pro lado de fora Tá Atrás do carrinho Que eu falo Né Do lado de fora Não Aí agora aqui Eu posso virar ele aqui Ó Agora aqui O que eu Colocar Nenhum Eu coloco nos quatro Deixa eu botar na live aqui Como é que eu vou saber Se os caras comentam É Galera Tá parado aí nos comentários Né Seis pessoas aí Vamos lá Taca o dedo aí galera Digita aí Faz o seu comentarinho aí É Deixa eu mostrar A Serra Mar Você que quer comprar Um carrinho desse Ó Essa máquina aqui Ó O modelinho da máquina Ele é feito pra essa Porque galera Ó Eu tenho que seguir Esse padrão aqui Ó Com esse padrão Tá A outra Serra Mar Dessa mesma marca Ela tem a cabeça menor Ó Tá Ela Ela não tem esse padrão aqui Ela é menor Isso aqui Entendeu Então Tem que ser pra essa aqui Ó Ó Não é propaganda não Tá É esse modelo Que você tem que ter Pra eu te enviar Um carrinho E você colocar Sua máquina aí Na sua cidade E funcionar Tá bom Deixa eu tirar ela Do meio Vamos lá Agora aqui ó Galera ó O que que vai aqui agora Arruela Não precisa escolher Tá Esses que vão aqui dentro Não precisa escolher Ó Quatro arruelas Depois das arruelas Vem o que Diz aí Diz aí Porca Vamos lá Vamos lá Aí Outra porca Outra porca Aqui conforme eu vou Colocando as peças Vai ficando menor Entendeu É só mais difícil As primeiras Agora imagina Você passar Essas porca Numa Numa barra Arroscada Com esse tamanho Esse tamanho Mais cinquenta Tem que usar Uma parafusadeira Aí É só mais difícil Vamos lá para os rolamentos agora. Eu sei que o camarada já vendeu o rolamento aqui ó, só que eu estou lembrado né, foi 4 compras de 4 kits de 32. Agora é para o chacinho de abrir esse saco aqui. Cadê a galera? Opa, o rapaz que respondeu, você poderia vender através do Mercado Livre? Venderia mais pela facilidade do pessoal comprar parcelado e você recebe tudo à vista. Então amigo, o negócio de vender pelo Mercado Livre, eu não tenho muito conhecimento disso, tá? E outra, não adianta eu vender uma coisa que eu não consigo fazer, tá? Isso aqui, não é que você pega um dia para fazer isso aqui, você deixa ele pronto não, isso aqui é complicado fazer. Então eu faço pela encomenda, tá? Você encomenda que eu falo assim, você vai dar um adiantamento da metade, aí a partir desse adiantamento eu dou início no carrinho. Porque eu não consigo fazer assim uma demanda, sabe? Eu vou fazendo conforme o meu tempo, entendeu? Não adianta eu tirar para fazer um monte de carrinho. Eu não consigo. Eu só, entendeu? Eu tenho que, ó, eu tenho que fazer as compras, tenho que ir buscar o material, tenho que, ó, barra a escada e porca, essas coisas tudo no mesmo lugar, na casa de parafuso. O enrolamento eu compro pelo Mercado Livre. O metalon eu compro na onde vende material para serraleria. E a chapa de inox eu vou em outro local comprar. E a mesa fixa que usa metalon comum eu vou em outro local. Tudo isso eu vou retirar pessoalmente, entendeu? A única coisa que chega até eu, pela tecnologia de hoje que nós estamos, né? Você compra pelo Mercado Livre. Esrolamento. A única coisa que eu compro sem sair de casa é o rolamento. O restante tudo eu vou atrás buscar. Entendeu? E não tem como eu estocar não, fazer um monte, tá? Eu sei que você tá falando aí, é... É o E4490, então, é... Eu sei, eu entendo o que você tá falando. Facilitaria para quem quer comprar. E eu venderia mais, mas eu não daria conta. Entendeu? Eu vou fazendo de acordo. Vai surgindo os pedidos. Entendeu o que eu falo? Às vezes... É... Se chegar pedido demais eu vou agendando. Aí a... Eu vou dando prazo para a galera. Que nem esse rapaz aqui, ó. Eu agendei ele para... Ó, ele fechou dia 9, tá? Eu... Eu dei uma semana de prazo para ele. Ele fechou dia... Não, dia 9 não. Fechou dia 6 do 9. Aí tem uma semana de prazo. Porque assim... Se tivesse fazendo mais outro, ele já ia dar mais prazo para ele. Não teria como. Entendeu? Agora é rolamento. Vamos lá. É... É rolamento. Tá focando? Tá. Deixa eu deixar mais de cima aqui pra vocês. Deixa eu não ficar vendo só a mesma coisa. Deixa eu regular aqui. Aí. Só que se eu mexer muito aí, sai do ângulo do campo de visão, né? Então deixa aqui, é. Deixa o carro inquieto dele tá, né? Que vocês acompanham direitinho. Enrolamento. Enrolamento. Enrolamento qualquer lado é lado. Não precisa ficar escolhendo. Aí agora é. Arruela de pressão. Essa cortadinha aqui, ó. Agora é porca. Tem que achar o local certo do fio da rosca. Não é que tá ruim de encaixar não, galera. Tem que achar o local exato onde a rosca vai começar. Aí depois, galera, que eu fizer toda essa montagem, eu só venho com essa parte aqui, ó. Pego o mesmo lado aqui, ó. Encaixa, entendeu? Ela já tá ficando esperando já. Então os dois lados prontos, né? Só encostar aqui é pra não apertar. Se eu apertar isso aqui agora, na hora de encaixar a outra parte, dá trabalho. Então ele não pode ficar sempre, sempre apertado, não. Quando encosta na arruela travanta, ela já começa a dar aperto. A arruela de pressão. Ó rapaz. Olha lá travanta. O rapaz. O rapaz que comentou do cubo de bicicleta, o cubo de bicicleta não, o rolamento de bicicleta, galera, ele usa esse mesmo furo aqui, ó. Esse mesmo eixo. Tá? Ele só muda a medida aqui, ó, de fora. É 32. Esse rolamento ele tem 35 por fora e o de bicicleta ele tem 32. Fica um pouquinho menor, né? É por isso que tem que alterar a medida da furação lá do metalão que vai à mesa fixa. Aí eu altero aquilo lá. Por isso que, ó, como eu já trabalho com esse aqui, é até mais barato o outro rolamento. Mas já tô acostumado com esse. Não faz muita diferença, não. Agora aqui é o inverso. Agora vai outra porca, tá? Ô, oi4490. Fala seu nome aí, ou da onde você tá falando, pra ver que a sua conta não tem o seu nome. Pelo menos fica registrado aí pra nós de onde você tá falando, seu nome. Eu já até pré-decorei, galera, isso aqui, ó. Um, agora uma parte que me dá trabalho pra fazer, galera, é a mesa de elevação. Pense num negocinho que dá trabalho. Ela dá trabalho por essa montagem desse carrinho todinho, ó. Os cortes dos metalons. Ela ainda dá mais trabalho ainda. Tem que ficar modelando peça, galera. É. Você sabe que é ficar cortando ferro e modelando. É. Agora é a roela de pressão. É. Pra depois do enrolamento. Mais quatro, galera. Esse aqui são os últimos agora. Esse aqui, ó. O que sobrou aqui é pra outro carro, tá, galera? Eu acho, né? É. O que sobrou aqui é outro carro. Tá. Que assim, é, eu já pego o anunciante lá e vende esse kit com 32. Como eu preciso de 16 pra cada carro, eu já compro logo o kit por dois. Entendeu? O vendedor que fala, né, no centro. Nó. Vamo cortar. Fica mais fácil de. Nó. Vamos cortar. É. Vai lá, minha irmã, né. Tá. Ó. Pronto, agora eu posso tirar a minha lixeira daqui Ela já se foi Rapaz, Josué, porcelanataria e máquinas de corte Está aprendendo aqui Meu amigo, você é o professor Pardal Você está aprendendo comigo Obrigado aí pela presença, meu amigo Josué Valeu aí, viu? Você é o mestre Josué, porcelanato, é porcelanataria Deixa eu notar Cadê a ordem? Cadê? Tá Vamos lá. Arruelas. Esse lado aqui, como eu falei, não preciso selecionar não, tá? Porque agora aqui, ó, é só... Já fechou o conjunto aqui, ó. É só vir com outra parte ali, ó. E fechar o carrinho, ó. 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 Encaixou bacana, né? Agora eu vou mostrar o detalhe pra vocês. Deixa eu ativar o flash aqui. Se não, vocês não vão conseguir ver. Ó o detalhe aqui, ó. A ordem. Tá vendo lá dentro, ó? A, B, C e D. Tá? Veja aí, ó. Tá do mesmo jeito aqui da ordem que eu fiz, ó. 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 Esse é o projeto, tá? É o rascunho, tá? Eu poderia botar a medida dos parafusos aqui, mais e mais. Mas isso aí, isso aqui eu já tenho... A medida dos parafusos eu tenho em outro rascunho, entendeu? Aqui é só pra me dar um parâmetro da montagem, ó. Ó. Só é assim, ó. Nem parece assim, ó. Não tem nada regulado, né? Ó. Tá torto aqui porque assim, isso aqui depende do aperto aqui, ó. Aí. Às vezes uns foi apertado demais, outros não. Então, aí ele não se encosta legal. Mas isso aí vai ser regulado daqui a pouco. É. Tá dando uma impressão, ó. O efeito que eu falo é esse. Na hora de montar o da mesa fixa, não pode ficar igual você tá vendo aqui, tá vendo? Lá tá reto e aqui tá tendo diferença de um pro outro. Isso aqui tá aqui, ó. É folga aqui, ó. Na hora que regular tudo, eu arrumo assim. Agora aqui, aqui não precisa escolher a roela, que eu já falei. Vamos trazer as portas pro lugar dela, né? Ó. Aí aqui eu seguro, ó. Aqui como é o aperto e pouco, que eu vou dar só pra a porca não cair, né? Aí eu seguro aqui, ó. Eu preciso apertar ela toda agora, né? Não, porque vai depender do tubo, né? Ó. Ó. Depois que eu comecei a soldar a cabeça do parafuso aqui, ó. Isso me ajudou demais, porque... Se eu colocar essa porca travante aqui e aqui... É... Na hora que você segurar a unha e apertar a outra, uma folga a outra, entendeu? Aí depois que eu fiz isso aqui, ajudou demais, porque aí eu tenho o ponto fixo no parafuso. Você quer segurar ele, você segura na cabeça, então ele tá soldado, entendeu? Tá. 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 Ó. Aqui agora ele já tá pronto pra gente colocar o tubo aqui e fazer a conferência. Ajustar no tubo. Ó. Ó. É... Essas marcações de caneta azul aqui, ó. Não se preocupe não. Depois eu passo um álcool, um paninho com álcool e ela sai tudo. Tá. Ó. Esse aqui, ó. É metal long galvanizado, tá? Não é inox não, tá bom? Essa... Esses metal long galvanizado, eles têm uns tipos de galvanizado diferentes. Esse aqui é como se fosse uma película. Tem uns que não parece película, parece que é o próprio material mesmo. Você corta ele. Aqui, ó. Essa mancha aqui é o aquecimento do disco cortando, ó. Ó. Veja só, ó. É, bom falar, ó. Eu corto com a serra mármore isso aqui. Ó a qualidade desse corte, galera. Com a serra mármore, ó. Quem não sabe como é que eu corto, eu tenho vários vídeos lá da serra mármore cortando ferro, ó. Isso aqui eu cortei uma barra completa de seis metros de uma vez. Tá. É... Aí fica tudo padronizado. Todos com a mesma medida. Entendeu? Deixa eu pegar o tubo aqui pra vocês. Esse aqui é o tubo que eu uso... É... Isso aqui é o tubo que eu uso pra montagem, tá, ó. É um 50-50. Só que ele é 50-50, apesar dele ser 50-50, a medida dele não bate com a do meu trilho da bancada. Entendeu? É... Sempre que eu faço a regulagem aqui, no trilho da bancada eu tenho que fechar mais. Entendeu? Ó. Ó. Agora aqui, qual é o passo? Eu posso fechar, ó. Eu posso fazer o ajuste desse enrolamento aqui, ó. Que tá do lado do parafuso. Do lado da cabeça que eu digo, tá? Eu já posso ajustar eles. Depois que eu ajustar todos eles, aí eu posso vir com isso aqui, ó. Trazendo eles pro trilho. Tá bem? Tá bom? Vou fazer isso aqui, tá, galera? Acompanha aí. Eu vou segurar ele aqui, ó. Vou fazer o aperto desse primeiro já aqui, ó. Tá pegando legal aí. Vou até do jeito que a minha mão não fica na frente, né? Ó. Ó. Vou apertar esse aqui, ó. Eu vou travar esse. Ó. Depois que eu travar esse aqui no metalão, aí eu posso trabalhar só com uma chave. Depois que eu travo ele, tá? Porque isso aqui já tá fixo aqui. Não vai deixar mais o parafuso girar. Vamos travar isso. Tá bom. Aí agora aqui eu vou levar o rolamento pro lugar dele, ó. Vou apertar a roela de pressão, ó. Pronto, aí. Apertou, ó. Chegou. Ó. O problema é que ainda dá um giro, ó. Vou segurar aqui porque ele girou. O mesmo processo aqui, ó, galera, ó. Aqui é tudo processo repetido, tá, galera? Só vai mudando os lados, ó. Esse já tá meio apertado. O que é que eu aperto? Mas às vezes A gente quer botar uma força E ela acaba girando, mas tudo bem O bom é vocês terem as duas chaves Tá? Economiza não, tá? Agora aqui vamos procurar Onde está a outra parte da cabeça Do parafuso, isso aqui Esse aqui já é o contrário Deixa eu virar ele assim Porque ele trabalha sempre com o mesmo lado Eu vou aproveitar que eu estou ali Vou segurar lá e vou apertar a outra Vou chegar o rolamento para o lugar dele Aí já está travado O parafuso Essa porca O rolamento e essa outra porca Aí depois só a outra parte, tá galera? Isso aqui, ó Se acontecer de eu mandar o carrinho para você E você perceber que o carrinho está apertado É facinho de ajustar isso, galera Se você está acompanhando a live aqui Por aqui mesmo você vai entender Apertou Tem mais um algum que está afogado Se já está apertado Apertei os quatro já Apertei os quatro já Apertado já Também tá E isso aqui, falta esse Porque na hora que eu inverti o lado do carrinho Aí confundo, né? Falta esse lado aqui, ó Apertei os quatro já Aqui, galera Primeiro você tem que apertar o metalon, tá? Achou um aperto legal? Aí você volta com a porca de trás do rolamento Ele está a roela de pressão Aí pronto Levou Travou o rolamento, pronto Tu lhe dica que eu já estou com as quatro partes dos parafusos As quatro, não as oito, né? No jeito já Agora aqui o que eu vou fazer Eu vou levar o... Eu vou levar no rolamento aqui, ó Vou apertar aqui, ó Aí vai levar esse rolamento Tá vendo essa folga aqui, ó Mas é assim, galera Você não vai tirar Fazer esse ajuste todo De um Você tem que levar nos quatro ao mesmo tempo Entendeu? Vai ir aproximando Não adianta você Dar o ajuste fino aqui agora Se você deixar ele no ponto já Quando você vier com esse aqui, ó Ele acaba de travar mais Ele trava mais ainda, entendeu? Então tem que ir na manha Não vai deixar já no ponto não, tá? Porque Você tem que se atentar no... Quando você for fazer no de baixo Ele vai Acabar de apertar mais ainda Ele vai formar tipo uma cunha Vai forçando o outro Agora eu vou fazer esse Para depois eu virar e fazer os dois de lá Não colou ainda Mas chegou na porca de dentro Vou deixar uma leve folga aqui Porque quando eu mexer no outro Ele vai apertar Agora vamos para esse Para eu não mudar a posição de trabalho Eu só vou virar ele aqui, ó Lembre que eu trabalho esse daqui Agora eu vou trabalhar esse, tá? Aí, ó Às vezes a porca daqui Ela limita você Ela não deixa você apertar mais Então você vai ter que Levar ela também, ó Tá vendo? Não vai achar demais, não Deixar ele enfogado Porque Esse ajuste aqui Não é Não é o definitivo, não O definitivo vai ser no trilho da bancada E só para você ter uma noção Mais ou menos como é, ó Agora eu vou conferir o outro lá Se ela apertou, não Tá vendo? Ele apertou, tá vendo? Quando você faz assim, ó Ele movimenta o trilho, ó Tá ideal, ó Tá vendo? Quase não tá Tá fazendo um barulho suave, entendeu? Não tá Esmagando o rolamento, tá? Aqui eu vou apertar mais Esse aqui não ajustou 100% não Ó, esse aqui agora pegou, ó Ele tem que correr suave, tá, galera? Não é para fazer barulho de rolamento mastigando, não Aí agora aqui, ó Eu posso pegar esse Ó, aí eu achei o ponto do rolamento, né? Agora eu posso pegar essa porca aqui, ó Que vai trazer o rolamento contra o metalom Entendeu? Se dá o reaperto aqui, ó Voltando, ó Ó, aqui agora eu tô apertando o metalom, tá, galera? Ó, a partir do momento que eu aperto o metalom Ele foge, por isso que tem que ter muita paciência Essa regulagem aqui, ó Tem que ter muita paciência, tá? Que aí você tá apertando lá, tá fogando o outro Agora eu vou puxar isso aqui agora, ó A partir do momento que dá a perta aqui, ó Se eu continuar apertando, ó Ele movimenta essa porca também, tá? Ó, peço Ele movimenta a porca também Tá vendo? É Aqui também tá bom, ó Deixa eu ver Mas eu tenho que encostar aqui, ó Aí agora eu termino de reapertar A porca aqui já vai segurar o metalom, entendeu? Ela já vai segurar Então, vou dar um aperto aqui, ó Se eu sentir que apertou demais Eu falo um pouquinho E volto nessa aqui, ó Ó Ó, o rolamento não tá conseguindo puxar Mas ele tá rascando Aí agora aqui, ó Eu vou voltar com essa porca aqui, ó Eu vou levar o conjunto todo pro local dele, ó Que é pressionar no trilho O metalom aqui, ó Trilho O trilho é o que tá dentro do meio aqui Ó Na hora que chegar a encostar, ó Ele começa a mexer a outra porca de trás, ó Vai Aperta tudo junto Se você ver que fogou Você volta aqui, ó Alivia aqui, ó A partir do momento que você mexe nessa, ó A outra vai junto também Elas vai e as duas sincronizadas, ó Aí você vem aqui, ó Acaba de tirar a folga Não foi suficiente Mais um pouco Você viu? E gira as duas ao mesmo tempo Não precisa você folgar essa e depois vir essa, tá? Você vai aqui, ó Aqui eu tô precisando apertar, tá vendo? Olha, ó Agora chegou no ponto que eu queria, ó Ó Ó Ó que suavidade, ó Tem que ficar assim Ainda tem um rolamento mordendo aí, ó Ó Você viu que tá dando crack? Acho que é porque não estão todos travados ainda, entendeu? Tem alguns folgados Aí agora Esse lado, esse conjunto já tá montado Agora vamos pra parte de baixo, ó Vou virar assim, ó Pra ele permanecer do mesmo jeito, tá? Ó A montagem continua sempre igual Ó Então, eu tô nesse aqui agora, ó Ó Aqui lá tá puxando Esse aqui tá folgado Então Vou apertar aqui Tá tentando arrastar, mas não arrasta Tá vendo, galerão? Ó Tá quase Leva a porca de dentro Porque senão Você vai amassar o metalom aqui, ó E se você não aliviar essa daqui, ó Você amassa o metalom Apertando, apertando E não vai resolver nada Você vai só esmagar o metalom Tem que aliviar aqui, ó Ó Tá pegando Tá bom Agora vamos Puxar o conjunto agora, ó Fogou Se você ver que folgou Você vem aqui, ó Aqui Aqui você movimenta Você movimenta as duas porcas O rolamento E a outra porca de trás Ela vai junto Aqui eu tô folgando, tá, galera? Pra eu voltar e apertar essa, ó Vou fazer um vídeo editado Eu não consigo explicar isso pra vocês Fica um vídeo demorado Mas pelo menos vocês vão entender Se você quiser montar o seu aí Por sua conta, né? Olha aí, galera Não tá comentando Parou no nosso amigo Josué lá Josué porcelanataria E máquinas de corte Aqui é o mesmo processo Vamos botar esse aqui Esse aqui, ó Praticamente ele tá quase Tá raspando Mas não consegue puxar o metalom Qual é o passo Tá folgado já Vamos tentar apertar Pode ser ver que apertou Olha lá Ele tá quase bom Então vamos aliviar aqui um pouquinho Fogar Eu tô liberando espaço aqui, ó Pra o metalom ir pra dentro Fechar o carrinho Entendeu, galera? É isso que eu tô fazendo aqui Agora aqui eu vou Aperto ele, ó Olha lá, ó Chegou no ponto, ó Agora aqui, ó Você vai vir aqui, ó Pegar uma posição que Eu vou tentar colocar a chave aqui, ó Que é pra minha mão não ficar na frente, tá? Ó Presta atenção Quando terminar de apertar Aqui Ele vai querer apertar essa também No mesmo sentido Ó Já senti uma pressão, ó Aí você pode apertar Se você continuar arrochando Ele vai girar essa também junto Mas ele já apertou, já Se eu ver que folgou o rolamento Aí eu volto ela de novo aqui, ó Aqui eu já levo as duas junto Essa e essa Entendeu? A explicação que eu tenho que dar Quando você recebe o carrinho Você colocou no seu metalom Ele tá duro, tá travando Ele não pode ficar travando O carrinho tem que correr suave O que você faz? Ó Presta atenção Ó As porcas travando Ah Ah Você põe a mão aqui Tá duro Quando tá duro Você aperta aqui O carrinho vai andar Ou o trilho Aqui ele anda o trilho Porque o meu trilho tá solto Mas No seu caso É o carrinho Porque se você fizer isso É pra movimentar o carrinho Se o trilho estiver fixo, né? Estiver na bancada Aí o que você vai fazer? Você vai aliviar aqui, ó Você vai aliviar Presta atenção Vou fazer Vou fazer em tempo real Que esse rolamento Não vai mais conseguir puxar o trilho Tá vendo que ele tá puxando? Ó Ó Vou fazer em tempo real Pra ele não puxar mais, ó Ó Ó Só essas voltinhas Que eu dei aqui, ó Ó Já não puxa mais Entendeu? Esse é o processo Você tem que verificar A pressão dos rolamentos Aqui, ó Se você sentir Que o carrinho tá Tá forçando Você tá empurrando E ele tá sendo forçado Você regula isso, ó Aí depois você dá o ajuste, tá? Aí quando você fizer essa Folga aqui Pra ganhar a folga que você quer Aí Você não vai vir nessa, não Você já vai vir direto nessa, ó E aperta aqui, ó Ela vai levar as duas ao mesmo tempo Conforme você aperta Aí essa aqui vem também Entendeu? E aí quando você terminar de apertar Você confere Se o rolamento ficou rodando um pouco Você pega daqui pra lá de novo E vai apertando aqui, ó Conforme você vai folgando aqui, ó Você vai apertando aqui, ó Ó Ó lá, tá vendo? Ó Ó Ó o rolamento puxando o metalom, ó Tá vendo? Esse é o processo Você vai ter que procurar Quais os rolamentos que estão Com muita pressão Pra ir corrigindo, tá? É bem simples Deixa eu ver aqui como é que eu tô Onde é que eu parei Agora eu vou terminar a montagem De novo, né, galera? Aqui eu só parei aqui Pra dar uma explicação O que acontece, tá? Que às vezes a pessoa Não fala pra mim Mas pode ser que esteja Travando o carrinho E o carrinho estiver Travando O corte Ele não fica perfeito Porque o Conforme você faz o movimento Pra empurrar Serra a margem Pode ser que você puxe Pra um lado ou pro outro Então ela dá uma Uma certa variação Entendeu? O carrinho tem que correr suave E agora? Qual é o próximo passo? Vamos ver aqui É Essa aqui agora, galera Ó, tá vendo? Vocês podem ver Que a arruela tá aberta Tá vendo? Ó Próximo passo Sai daqui E depois vamos pra parte de baixo Só que eu pego o carrinho E giro pra cima Pra parte de baixo E vim pra cima É pra ficar melhor Pra vocês acompanhar Deixa eu achar um ângulo melhor Aqui Deixa eu ver se dá pra melhorar Mais Nessa posição aqui De cima pra baixo Aí, galera Galera, você tá chegando na live Deixa o like aí, tá? E se você for sair E ainda não deu like Deixa o like aí na live Só pra fortalecer aí Beleza? Ó Aqui tá dando um manque aqui Mas isso aqui não tem problema Galera, isso aqui, ó É É que nem eu falei Tem medidas de arruela Mais espessa do que a outra E na hora da montagem Dá uma oscilação Mas isso aqui não tem nada a ver não Portanto o carrinho tá Acomodado no trilho Tá aí Vamos lá Primeiro vamos achar O contato do rolamento Com Com o trilho, né? Lembrando que eu não posso já Arrochar ele de uma vez Porque tem a outra parte de trás Lá, ó De baixo Mas tá bom, tá? Logicamente arrastando o trilho já Deixar uma folga Aí depois eu volto corrigindo, tá? Aqui tem bastante coisa pra puxar, ó Tá chegando Tá chegando Ainda tem uma leve folga Mas eu vou ajustar o outro lado lá Depois eu volto nesse Aqui eu vou virar Pra ele ficar na mesma posição Pra vocês Tá? Isso aqui Se ele tiver na bancada De vocês Não vão ter esse privilégio De ficar virando não, tá? Ele tem que se virar Do jeito Se você tiver um trilho Um pouco maior E puder puxar o carrinho Pra fora da bancada Entendeu? Igual eu faço na regulagem Do trilho principal Lá, que é o da bancada É... Fica mais fácil Vocês trabalham com chave por baixo Porque aqui, ó Se tiver em cima da bancada Vocês vão ter pouco espaço Aqui, ó Pra mexer aqui, ó Entendeu? Uma da bancada Você vai ter facilidade Nessas de cá, ó Mas nos de baixo Aqui vocês vão ter pouco espaço Vamos lá Já apertou, já Vamos botar Já rochei aqui, já Vamos puxar isso aqui, né? Pra evitar de fazer empeno Tá chegando Ó, galera Se você tá vendo essa live aqui Se você não aprende A montar um carrinho desse E regular Se não quiser, cara Vou dar só uma encostada aqui, né? Que eu vou ter que voltar lá No outro pra arrumar Lembrando que o outro lá Não deixei já no ponto, né? Uma coisa que eu tenho que explicar Pra vocês Às vezes a regulagem do trilho aqui, ó Ele não deixa todos os enrolamentos No mesmo contato Às vezes um fica bobo, né? Às vezes alguma leve Alguma imperfeição que possa ter no trilho Mas algum, ó Aqui e acolá Não tem um contato Mas ele tá ali Porque a qualquer momento É... Que tiver desequilíbrio no trilho Ele tá ali pra segurar, entendeu, galera? Não é todos que vão pegar ao mesmo tempo, não Porque se eu for fazer todos pegarem ao mesmo tempo Vai sair mastigando o rolamento Você só vai escutar só os estragos das esferinhas Em vez de ser esse barulho suave Vai ficar mordendo Estralando, sabe? O que você tem que se atentar, ó É... Você mexer no trilho aqui, ó Aí ele não gira Ele não tem... Ele não dá aquele... Se ele tiver folga Vai fazer assim, ó Vai ter um movimento Aqui não tem ainda, ó Tá vendo, ó Ainda não tá 100% Mas não tem nenhum movimento, ó Ele tá firme Ele não tem jogo dentro do... Do jogo do desrolamento, tá? Viver, mas isso aqui tá apertado Apesar que o outro não tá tendo contato, ó O de fora não tá tendo contato Mas isso aqui, ó Ele tá com uma pressão tão grande, ó Você sente que tá pesado Pra empurrar o trilho, ó Aqui ele já deslizou, tá vendo? Isso aqui é a imperfeição no trilho, ó Aqui tá pesado, ó Vai chegar no ponto que ele desliza, ó Ó o rolamento deslizando, ó Então, não se preocupe Se não tiver todos os rolamentos em contato com o trilho, tá? Porque tem esse detalhe O trilho, na verdade, ele teria que ser retificado Mas quem vai pagar um... Pra retificar um trilho? Você tem que comprar um trilho bem grosso pra poder retificar E é caro, né? Ó, esse daqui tá com super pressão Aí, alivia aqui e vem aqui Trazendo de volta Na verdade, poderia vir até por aqui Que já movimenta as tuas, ó Ó, galera Presta atenção na parca de carro Ela mexe, ó Ó lá, ó lá Ó Ela vai tudo junto Aí, alivia aqui, ó Vamos lá Ó, presta atenção Vai... Essa aqui vai mexer também, ó Ó Aliviando não, ó Esse ponto do metalão aqui parece que é mais grosso Vamos lá Vamos aliviar essa pressão Tá aliviando já Ó, ó Isso aqui já tá rodando livre Então, já não vou mexer mais Terminar de trava Esses dois aqui Ó Dá uma folga aqui Só conferir aqui, né? Esse vira pra cá, vira pra lá Esse lado aqui tá afogado Ó Ó Os dois estão afogados Então, aqui, ó Eu vou fechar mais Tá vendo? Aí, ó Agora um tá pegado O outro tá afogado Então, isso aqui Não precisa me preocupar Isso aqui tá com a pressão até grande, ó Ó Ó Agora já tirou a pressão, ó Varia muito Isso é difícil Pronto Eu acho que aqui já tá montado, galera Aí, galera Essa parte aqui, ó Eu só monto depois Que isso aqui tá regulado No trilho principal Esse trilho aqui Eu não posso regular Nesse trilho E mandar pro cliente, não Eu tenho que fazer o alinhamento O alinhamento do carrinho Da mesa Tudo lá na minha bancada E não é com esse trilho Tem que ser com o trilho Que eu uso lá Entendeu? Cadê a ordem da montagem? Aí, B Então, isso aqui É o lado da frente do carrinho, ó A mesa seria pra esse lado Deixa eu Ah, dá pra ver daí Essa parte aqui Seria da mesa Ó Vamos ver aqui, ó Se vai bater A medida que eu Se vai bater A furação aqui, ó Que eu já faço antes Antigamente eu fazia depois Eu montava o carrinho Depois regulava Porque aqui, ó Ó, tá vendo? Aqui, ó Ainda tem folga pra regular Ó, tá vendo? Se caso você tenha Problema no seu E tenha que regular Você só dá uma leve Afogada aqui, ó Não precisa tirar A porca, não Você só afoga ele Pra ele deixar Esse movimento aqui, ó Pra você regular Aqui o carrinho Embaixo, tá? É Isso aqui Não precisa você Tirar a mesa fora Essa mesa fixa aqui, ó Você não precisa tirar Pra fazer regular Você só vai folgar Essas porcas Que tá aqui, ó Você só vai folgar Elas Que é pra poder Você conseguir Movimentar o eixo Aqui, ó O parafuso, ó Tá vendo? Ele tem folga, ó É justamente pra isso Por isso que eu faço Esse furum maior Aí pra compensar Aqui, ó Eu coloco as arruelas Aqui, ó Entendeu? Pra não Se eu deixar Sem as arruelas Como essa porca Ela é meio Arredondada Aqui, ó Ela pode querer Afunilar aqui No meio Aqui, ó Aí eu coloco As arruelinhas Aqui, ó E aqui boto mais outra, tá? Não é exagero não, tá? É porque A furação é maior, né? É E aqui, ó Nós temos esse movimento também, ó Isso aqui é pra quê? Pra achar esquadro também Tá? Você acha esquadro aqui também, ó Vou só botar uma porca aqui Pra segurar Pra mim Aqui tá sobrando Essa ponta aqui, ó Porque na verdade A porca que vai é essa Ela é maior Ela é mais alta Tá? Mas o importante É que essas pontas aqui Ela não fique mais baixa Do que a A mesa que vai tá aqui, tá? A mesa firsa Aí eu vou explicar Uma parte aqui, ó Eu vou colocar aqui Aleatório, tá? Que é pra vocês entenderem Vamos ver se vai dar Se vai apresentar Algum defeito Que acontece Posso ser que não aconteça Porque eu já coloquei Essa arruela selecionada Aqui, ó Essa de baixo aqui, ó Eu vou fazer uma montagem Assim só pra você dizer Como é que é O que eu falei Aqui Aqui também Teria que selecionar As arruelas certas também, tá? Eu tô colocando Aleatório aqui, ó Só não precisa selecionar A última aqui, ó Porque aqui é final Entendeu? Você não deve estar entendendo Que eu tô falando Selecionar Se você chegou agora Espessura de arruela Tem diferença de mar De uma pra outra Consegue detectar aí A olho nu Não precisa nem medir, né? Dá pra perceber, né? Que tá Que uma é mais grossa, né? Não, não vou nem medir Dá pra ver de longe Dá pra ver que Que uma é mais grossa Que a outra Isso dá Isso causa um empeno É Eu vou fazer uma montagem Aqui só pra ver Se acontecer 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 Eu vou mostrar pra vocês Como é que é O empeno que eu falo Rapaz A porca tá viva Eu vou dar só um Um encosto Tá, galera? Não vou apertar, não Pra nós ver Como é que foi Deixa eu tirar Esse trilho daqui Eu vou olhar aqui Olha só Vocês vão poder entender Agora Esse problema aqui Eu passo por isso Aqui Vocês estão vendo lá Um trilho Leamento de um trilho Com o outro E aí? Pra arrumar isso É Tá vendo lá Você vai falar Nossa, o carrinho Tá empenado Isso é É o problema Da medida Das arruelas Uma mais grossa Do que a outra Tá vendo, galera? Olha lá Se você Tá vendo? Vou alinhar Essa com essa Olha essa Olha esse Com o outro Lá embaixo Era pra tá Tudo certinho Aí o que acontece Pra eu corrigir Isso aqui Eu coloco Uma arruela Mais fina Aqui E ponho Uma mais grossa Aqui Automaticamente Essa parte Sobe E essa desce Aí eu faço O mesmo processo Do outro lado Lá Inverso Que é pra poder Eu corrigir E deixar Essas duas faces Planas Que se eu for Parafusar A mesa fixa Aqui A mesa Vai parecer Que tá empenada Ela não vai Um lado Vai pegar Vai chegar No ponto E o outro Não Entendeu? Vai ficar Tipo assim Um lado Pega Outro Não É isso Aqui É calzonado Pela medida Das arruelas E pode Acontecer Dessas porcas Aqui Também Ser uma Mais alta Do que a outra Isso aqui Também Ajuda a fazer Isso Entendeu? Mas isso aí Eu já descobri Eu sei como Corrigir Eu tô falando Isso aqui Pra vocês Que vai fazer O de vocês Quando vocês Se deparar Com isso Aqui Você saber Resolver Lembra Lembra Que eu falei Lá na live Tá bom? Isso aqui Mas eu não me Preocupo com isso Aqui não Isso aqui Eu tiro de letra Tá bom Galera Eu montei Só pra mostrar Pra vocês Que geralmente Acontece Isso aí Deixa eu ver Opa A galera Não quer mais Comentar Meu Oi Tô assistindo E aí Galera Deixa o like Aí Tem 16 likes Deixa eu botar Mais uma Aqui Eu posso Eu tô no PC Pronto Mas eu tô pra 17 Botei um like Meu lá E aí Galera Alguma dúvida Fale agora Ou se cale Se para sempre Através do mercado livre Se eu tivesse Uma empresa Cara Eu faria isso Mas não tem Um E aí Galera Vocês Estão quietinhos Aí Deixa eu soltar O negócio Aqui Eu coloquei Só pra mostrar Pra vocês Só pra você Ter uma ideia Você tá vendo A diferença De arruela Aqui Opa Rebaio Derrubando o celular Só pra você Ter uma ideia Essa tá fina E essa tá grossa Você concorda Comigo Se eu tirar Essa aqui E botar Uma mais fina Nessa parte Aqui Ela baixa Se eu pegar Ela inverter Pra cá Ela muda Já vai diminuir Mais esse grau De empeno Sabe Deixa eu fazer Isso agora Pra vocês Aproveitando Deixando o like Aí Tá Vou fazer Isso agora Pra vocês Verem Já vai mudar Um pouquinho Aqui Se eu ver Se eu ver Que eu fizer Isso E não resolver Eu venho E faço Essa correção Nessas aqui Também Que aí Eu tenho Mais outra A chance De corrigir Essa diferença Tá Ó O que Que eu tenho Que fazer Essas de fora Eu não me preocupo Não Essas aqui Ó Vou pegar Essa E transferir Pra cá Ó Vamos ver Se muda Eu tenho Uma Leva impressão Que pode ter Porca Grossa Também Já diminuiu Um pouquinho Já Vou só Encostar Ó Não sei Olha lá Muita coisa Não Mas diminuiu Aí agora Eu terei Que fazer Lá Se eu não Conseguir Tirar Com aquela De lá Eu tenho Que passar Pra cá Pra essas Aqui Ó Tirar Essa É Ver qual Que tá Mais grossa E inverter Entendeu Então 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 o processo É isso Você tem Que ir Quebrando A cabeça Até achar O ponto Tá Galera É isso Que eu Vou fazer Aqui Tá Mas por Enquanto É isso O que eu Tinha pra Hoje Era isso Mostrar Live Já tô Ficando Errouco Já Opa Chegou Rapaz Aqui Meu amigo Marcelo Lá Do canal Marcenaria Cedrinho Seja Bem-vindo Meu amigo Marcelo Eu sempre Acompanho O canal Desse rapaz É Eu Acompanho O canal Dele Desde Quando Ele postou Um passo A passo De uma Serra Fita Amarela Fez Que Vídeo Top Ele Fez Uma Serra Fita Caseira Amarela Ele Personaliza A ferramenta Dele Amarela Mais ou Menos Assim Tá feio O empeno Aqui Eu vou tirar Isso aqui Em off Pra Arrumar Tá Galera Isso aqui Eu vou Desmontar Aqui Eu vou Conferir As porcas Se tem Alguma mais alta Do que a outra Eu vou ter Que trocar Entendeu Mas o processo É esse Foi passar A montagem Tá É A mesinha A mesinha Dele Já tá Ali Já tá Pronta Já Falta Pintar Deixa eu Pegar Aqui Ela Tá Montada Pra um Outro Carrinho Aqui É Só tirar Daqui E colocar Aqui Galera Como eu não Tinha Esse Pronto Então Eu tenho Que Alinhar Tudo Aqui É Só tirar Daqui Essa Parte Aqui Galera Não É Essa Mesa Não A mesa Fixa Que Eu falo Galera É Essa Aqui Essa De Inóxido Por que Que É De Inóxido Essa Aqui Tá Sempre Em Contato Com Água E Esse Parafuso Nunca Vai Estragar Nunca Vai Furar Ela Se Eu Colocar Uma Mesa Pintada Aqui Esse Parafuso Ele Vai Tirar A tinta Aqui Vai Abrir Espaço Pro Ferrugem Aí Aqui É A mesa De Elevação Essa Isso Aqui É O É O Maior Trabalho Que Eu Teio Nesse Carrinho Isso Cansa Cansa Sabe De Um Jeito Para Você Fazer Isso Ó Ó Esse Modelo De Peça Aqui Galera Ó Isso Aqui Ela É Uma Peça Quadrada Aí Eu Corto Ela E Depois Vou Modelando Esse Desenho Aqui Ó Isso Dá Um Trabalho Opa Chegou Mais Gente Aqui Ó José Carlos Deixa Voltar Aqui Ó TNT Reformas De Amigo Teo Neto Ô Rapaz Seja Bem-vindo Aí Meu Amigo Já Recomendei Você Aqui Tá Na Live Tá Pra Galera Ir Lá Se Inscrever No Seu Canal E Deixar Aquele Like Você Sempre Tá Postando Os Vídeos Legais TNT 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 Reformas E Porcelanato Cheguei Agora Já Deixando Like Aí Sim Meu Amigo Like Garantido Obrigado Meu Amigo Teo Neto José Carlos Franco De Oliveira Boa Noite Meu Amigo Ferramenta Top Com Certeza José Carlos Franco De Oliveira Comenta Em quase Todos Os Víde Que Eu Subo É Como Diz O Meu Amigo Passarote É Um Inscrito Nata É Aquele Selecionado Inscrito Nata Todos Que Estão Acompanhando Forte Abraço Teo Neto Aí Tá Cumprimentando A Galera Aí Ó Agradeço E Já Vou Compartilhar Valeu Meu Amigo Eu Sei Que Você É O Caro Você Tá Sempre Compartilhando Meus Víde Aí Isso É Muito Importante É Teo Neto Gilmardo Ricalcio Cosselanatos Isso É Assim Galera Faz Assim É Como Se Fosse Um Ajudando O Outro Entendeu E Ninguém Vai Perder Nada Com Isso Nós Só Temos A Ganhar Entendeu Você Compartilha Meu Víde Eu Compartilho O Seu Então Ninguém Tá Perdendo Nada Nós Estamos Só Divulgando Conteúdo Entendeu Para Mais Teo Neto Mandar Um Abraço José Carlos Franco De Oliveira Admira Muito Esse Cara Você Admira O Teo Neto Também Eu Conheci O Teo Neto Pessoalmente Ele Mandou Comentário Para Mim Falou Que Estava Próximo Lá Estava Fazendo Um Trampo Lá Em Guarulhos Eu Fui Lá Conheci Ele É Uma Figura E Tanto Gente Fina Ó Já Tem 20 Like Galera Vamos Compartilhar Aí Fazer Deixar O Dedão No Like Aí Tá Rapaz Como É Que Sai Disso Cliquei Aqui Você Também Opa Meu Amigo Valeu É Você Já Comentou Comigo Com Meu WhatsApp Ou Não Porque Eu Só Falo Com Você Pelos Comentários Aqui José Carlos Franco De Oliveira Eu Não Sei Porque Assim O WhatsApp Meu É É Muito Congestionado É E Nem Todos Eu Salvo O Número Dos Contatos Eu Converso Só O Número Fica Lá Número Desconhecido É Ainda Não Mas Você Comenta Tanto Nos Meus Víde Que Eu Tenho Até Impressão Que É É Parafuso Ele É Soldado Isso Não Me Garota Que Ele Fica Tudo Na Mesma Medida Entendeu É Mas Isso Aí Não Fluencia Nada Não Eu Vou Te Adiação Vai Vai Me Adiacionar É Isso Aí Meu Amigo Qualquer Coisa Manda Um Salve Aí No Zap Mas Você Explica Quem É Né Se Às Vezes O Cara Tem Uma Conta No Youtube O Nome Dele É Um E No Zap Lá Tá O Perfil Dele Tem Outro Nome Entendeu Que Aí Para Mim É Conciliar Entendeu Comentário Da Pessoa Do Youtube Com A Do Whatsapp Entendeu Para Mim Antenar Entendeu Ademilson Tem Uns Nata Aí Gilmar Ricaus Porcelanato Sim Josué Também Ó Até O Neto É Antenado Ô Theo Vai Fazer Live De Novo Não O Theo Neto Tacou Numa Live Ali Quando Eu Fui Ver É Que Eu Não Tava Conectado Na Hora Mas Quando Eu Ouvi Eu Fui Ver Depois Rapaz É É Uma Sensação Boa Theo Fazer Live É Tudo Ao Vivo Ter Que Ser Da Raça Né Ao Viver A Cores Então Aqui Galera Aqui É A Mesa Fixa Tal Essa Aqui A Falta Pintar Tá Não Tá Pintada Não Aí Ó Esse Parafuso Aqui Ó É Esse Mesmo Aqui Galera Ó Esse Aqui Ó Ó É O Mesmo Parafuso Da Da Parte Que Pega A Mesa Tá Aquele Parafuso Ali Ó Já Deixei Ele Grando Assim Que Aí Fica Mais Fácil Da Pessoa Manusear Ele Já Vai Estar Um Pouco Acima Da Serra Mármore Né Como Ele Fica Bem Próximo Da Serra Mármore Aqui Ó Aí Fica Fácil De Manusear Deixa Eu Tirar Ele Aqui Para Vocês Verem A Mesma Medida Por Isso Que No Começo Da Live Eu Falei Que Desse Maior Seria Cinco Mas Para O Carrinho É Só Quatro Né Ó Vocês Vem Que É A Mesma Medida Vou Pegar Vou Botar Vou Comparar Ele Aqui Ó É O Mesmo Parafuso Ó Ó Galera É Que Aqui Tá Falta Na Ruela Mas Eu Vou Compensar Aqui Ó É A Mesma Medida Ó Tá Vendo É O Mesmo Parafuso É Eu Prefiri Colocar Esse Maior Em vez Desse Menor Aqui Ó É Ele I 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 Dejunto Motor Da Máquina Para A Pessoa Apertar Entendeu Deixa eu Ver O chat Agora Ficou Animado Deixa eu Ver a Galera Aqui Ó O Teo Neto Tá Animado Aí Nos Comentários Então Muito Bom Mas Precisa Ter Coragem E Errar Um Pouco Menos Como É Errar Um Pouco Menos Atenção Mas Agradeço Atenção De Presente Não Cara A gente Erra Também Não É Só Acerto Não Ó Do Tempo Que Eu Faço Esses carrinhos Eu Vim Fazer Eu Vim Fazer Um Rascunho Desse Agora Pra Me Ter Referência É Toda Vez Que Eu Fazer Um Carrinho Novo Eu Passava O Tempo Pensando Nas Medidas Cara Aí Eu Falei Eu Vou Ter Que Decorar Esse Negócio Vou Fazer Uma Cola E Sempre Que Tiver Que Ajustar Eu Vou Lá E Corrige Aqui Ó Ó Aqui Eu Botava A E Aqui Agora Já Fiz Diferente É A B E C E D Aí Eu Ficava Confuso A E A Né Poder Esse A Poderia Vim Pra Cá Entendeu Aí Agora Não Tem Como Confundir Ó Aqui Já Fiz Alteração Aqui Ó Alterei Isso Aqui É Uma Sobra Né Isso Aqui Sobra Isso Aqui Eu Só Meço Pra Questão Da Pessoa Somar Tudo Isso Aqui Dá A Mesma Medida Aqui Ó Só Por Isso Mas Não Precisaria Nem Colocar Essa Numeração Aqui É Eu Faço Isso Aqui Sempre Com Mesma Medida Da Da Aqui Ó Aí Toda Vez Que Eu Montar A Mesa E Aquilo Ali Eu Teria No princípio Era com Dois Aqui Ó Daqui Pra Cá Com Dois Centímetros Agora Já Eu Já Faço Já Corto Antes Pra Não Ter Que Depois Do Carrinho Montado Tá Serrando Com A Cigueta Entendeu Aí Agora Já Estou Fazendo Assim Aí Conforme Eu Vou Fazendo Vou Fazendo Rascunho Alterou Alguma Coisa Vai Lá Na Prancheta E Corrige Tem Os Projetos Tudo Aqui Aqui O Cular Vai Dando Alteração Ó Essa Pecinha Aqui Ó Tá vendo Essa Pecinha Aqui Ó É Isso Aqui Ó Ó Tem Até As medidas Tudo Aqui Ó Onde Vai Esse Furo Onde Vai Aquilo Ali Eu Só Preciso Decorar Agora A Distância Desse Aqui Ó Porque Às Vezes Eu Tô Fazendo Ajuste Na Na Mesa Por Caso Que Eu Não Decoro Aquilo Ali Mas Eu Vou Decorar Isso Aí É Muito Bom Mas Precisa Ter Coragem Coragem E Errar Um Pouco Menos Errar Um Pouco Tô Na Área Amigão Olha Marcelo Da Marcenaria Cedrinho Galera Ó É Vídeo Top Também Lá Ó Acho Que É Sábado E Domingo Marcelo Que Você Sobe Vídeo É Ele Sobe Uma Vez Por Semana Parece Ele Tem Frequência Eu posto Dois No Mesmo Dia Três E Passo Dois Três Dias Sem Subir Nenhum Entendeu É Não Tem Um Não Tem Um Cronograma Não Galera Eu Vou Postando O Vídeo Na Hora Que Tá Porque Eu Tenho Que Editar O Vídeo Isso Demora Demais E Isso Deixa Você Exausto Mas É Isso Aí Galera É Deixa Eu Ver Quem Comentou Tô Subindo Galera Marcelo Do Marcenaria Cedrinho Tá Subindo Vídeo Agora Daqui A Pouco Eu Vou Lá Ver Meu Amigo É Só Terminar Live Nós Dá Uma Conferida Lá Vamos Compartilhar Isso Aí Galera Top TNT Reformas Teo Neto Vai Subir Vídeo Hoje Teo Ó Ó Eu Coloquei Os Tapatubos No Meu Carrinho De Inox Agora Eu Usava Ele Para Soldar Essa Parta Aqui Galera Deixa Eu Tirar Esse Carrinho Do Meio Para Eu Soldar Essa Parte Aqui Eu Usava Ele Aí Agora Agora Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Pegar Um Metalão Apareceu Uma Mensagem Aqui Mas Sumiu Não Não sei se Deu Algum Problema Na Live É Que Eu Precisa Eu Soldo Sempre Usava Ele Aqui Para Soldar Essa Parte Aqui Galera Agora Não Agora Eu Estou Usando Eu Usei Um Pedaço De Metalão Para Eu Soldar Mas Mesmo Assim Eu Tive Problema Na Hora De Encaixar No Metalão É Metalão 2020 Galera Você Pensa Que Todos São Iguais Rapaz Sempre Tem Uma Diferença Eu Uso Às Vezes Eu Uso A Própria Minha Reguinha Aqui Ó Vocês Estão Vendo Que Ela Está Queimada Ó Isso Aqui É O Calor Da Solda Às Vezes Eu Coloco Ela Aqui Ó Por Dentro Aí Eu Prendo Com Dois Grãos Que É Para Eu Fazer A Solda E Depois Que Eu Tirar Ela Do Metalon Essa Peça Do Metalon Tem Que Ficar O Espaço Para Eu Pintar Entendeu E Depois Ele Encaixar No Metalon Novamente Entendeu Se Eu Pegar E Soldar Direto Assim Sem Colocar Nada Por Dentro Eu Não Consigo Mais Entrar Com Ele No Metalon Na Que Eu Tirar Entendeu Que Eu Pintar E Vai Sair Rancando A Tinta Para Encaixar Tem Todos Esses Macefes Que A 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 Estava Trabalhando Bastante Hoje Fazendo Um As Bancadas De Porcelanato Esculpido Mas Não Gravei Conteúdo Preciso Arrumar Uma O Leite Da Criança É Isso Mesmo Amigo Tem Que Buscar O Pão Da Criança Mesmo É E O Leite E O Leite Tá Caro É Mas Mas Você Subiu Um Víde Lá Que Parecia Uma Lagem É Então Aquele De Lá Parecia Uma Live Só Corta 45 I Apareceu Um Comentário Aqui Árabe Isso Eu Não Sei Ler Não Isso Aqui Meu Amigo Prazer E Tem Você Aqui Na Live Tá Apesar De Eu Não Entender O Seu Comentário Mas Tá Valendo Aí Viu Deixa Seu Like Aí Tá É Não Sei Nem Como Traduzir Isso Aqui Oxe Eu Sou Uma Lenda Que Tá Se Tornando Uma Lenda É Você Meu Amigo Teo Neto Ó Galera Aqui Eu Já Tinha Tudo Que Mostrar A Montagem Do Carrinho Né Agora Eu Vou Responder Vocês Se Vocês Quiserem Continuar Comentando Aí Aqui Esse Detalhe Aqui Galera É Muitos Podem Não Dar Valor Isso Aqui Ó Isso Aqui Sabe O que É Galera Aqui É Para Equilibrar O Balanço Do Motor Tá A vez Você Põe A serra Mármore Aqui É E Ela Fica Aquele Motor Todo Para Cá Né Então Tá Preso Aqui E Preso Aqui É Possa Que Oscila Entendeu Quando O disco Tá Cortando Material Aqui Ele Tá Tendo Pressão Para Cima Essa Pressão Para Cima Vai Fazer O motor Fazer Isso Entendeu Aí Aqui Se tiver De Entortar Ele Vai Entortar E A mesa Completa Se tiver De Forçar Entendeu Aí Tudo Isso Aí Tem Rascunho Galera Até Medida Até Espaçamento Tá Ali Tá Vendo Essas Duas Orelhas Aqui Na Frente Tem Medidas Aqui Já Desenhado Aqui É Os Padrão Aqui É Para Acompanhar Aqui É O tamanho Da Chapa Altura Cumprimento Aí Aqui Quando Vai Vendo Alteração Vou Mudando Para Cá Tá Vendo Aqui Teve Uma Alteração Mudei Para Cá Mas Já Foi Modificando Tudo Isso Aqui Já Não É Mais Essa Medida Já Fui Modificando Aqui É O Desenho Da Mesa Tá Ó Isso É Só Da Mesa Fixa Tá Ó Isso Aqui Ó As Medidas De Furação Por Isso Que Tem Que Concedir As Medidas Com As Furação Aqui Ó É Já Tá O Padrão Aqui Tá Ó Essa Medida Tem Que Ser Furada No Metal Também E Na Mesa Ó Ó Aqui Já Tem Outro Rascunho Aqui Ó Ó Aqui É O Negócio De Esticar Ali Ó Pra Poder Esticador De Corrente Aqui Ó É Na Minha Moto Tem Dois Esticador Na Roda Traseira Que É Pra Você Regular O Alinhamento Do Disco Entendeu O Disco Não Da Roda É O Mesmo É O Mesmo Sistema É O Padrão Da Ronda Né Você Vai Toda Vez Que A Corrente Vai Desgastando Você Tem Que Fazer Puxar Esticar Ela E Depois Regular Aqui Nesse Parafuso É Mais Ou Menos A Ideia Desse Parafuso Aqui É Mais Ou Isso É Um Esticador De Corrente Como Aqui Não É Corrente É O Disco Então Aqui Ele É O Alinhador E Aqui Tem Os Padrãozinhos Também Tudo Aí Quando Eu Vou Fazer O Processo De Corte Aí Já Estou Com As Medidas Aqui Só Não Só O Da Barra Arroscada Que Eu Ainda Estou Meio Poderia Fazer Uma Folha Completa Para Colocar Ali Mas Está Sendo Esse Rascunho Ainda Cadê Cadê O Theo O Theo O Que Você Achou Dos Meus Parafusos Está Aprovado Não Olá Ó Aqui A Ordem De Montagem Também Ó Já Está Tudo Na Ordem Só Que Não É Desse Tamanho Né Isso Aqui É Só Um Exemplo Ele Travessa Para Cá Só Para Saber Os Lado Que Tem Que Começar Cadê Então Então Galera Eu Vou Fechar Live Já Mostrei O que Eu Tinha De Mostrar É A Montagem Né Deixa eu tirar Isto Aqui É Então Aí Aqui Depois Vai Estapa Tubo Galera Isso Aqui Cada Carrinho Ele Usa Acho Que É Doze Parece Se não Me engano Ó Aqui Ó Aqui Vai Quatro Oito Dez Doze Doze Tampinha Dessa Aqui Ó É O Tapatubo Vinte e Vinte Isso Isso Dá Um Trabalho Para Tirar Essa Rebarba Que Fica Depois Que Você Bate Ele Sai Os Cabelinhos Cada Lado Sai Duas Rebarbas Tem que Ficar Tirando Com A Facca Ó Deixa O Cadê Cadê Aqui Não Galera Galera Eu vou Fechar Live Tá Galera Já Não Tá Mais Comentando É Um Camarada Muito Gente Boa Valeu Meu amigo Teo Neto Teo Neto Tá Interagindo Nos Comentário Você Merece O Like Pela Paciência E Ensinar Galera Estamos Aí Teo É Isso Aí Valeu Pela Presença Aí Presença Confirmada Meu amigo Teo Neto Do canal TNT Reformas De Porcelanatas Galera Eu vou Fechar Live Aí Só Tá Bom Foi Um Prazer Ter Vocês Aqui Na Live Tá E Muito Obrigado Tá Bom Por Vocês Terem Acompanhado A Live Eu Sei Que Todo Mundo Vai Acompanhar A Live Inteira Mas A Live É O Seguinte Não É Você Não Obrigado A Acompanhar A Live Inteira Que Você Tem Seus Compromissos Entendeu Que A Hora Que Você Puder Você Vê Aí Se Você Vê Que É Um Assunto Que Te Interessa Bastante Que É A Regulagem Dos Rolamentos Aí A Hora Que Você Quiser A Live Vai Tá No Youtube Você A A Hora Que Você Quiser A Parte Que Você Quer Quer Ver Né Mas É Isso Valeu Aí Tamo Junto Theo Neto Ricalz Lá Gilmado Ricalz Porcelanato Marcelo Marcenaria Cedrinho José Carlos Franco De Oliveira Quem Mais Tem Até O rapaz Aqui Da É Árabe Muito Obrigado Aí Eu Não consigo Ler O comentário Dele Porque Eu Não Entendo O Árabe Deixa Eu Voltar Aqui José Carlos Já Falei Rapaz Bastante Gente Comentou Hoje Josué Porcelanataria Máquinas De Corte O Rapaz Aqui Da Conta Lá E44 90 Muito Obrigado Rafael Medeiros Gilmada Ricalz Porcelanato Fábio Fabrício Muito Obrigado Rafael Medeiros E É Isso Aí Galera Falei Todos Aqui Porque Eu Puxei Esse comentário Aqui Tá Bom Galera Para Não Dizer Que Não Falou Meu Nome Mas É Galera Tamo Junto Valeu Fui